Agora é oficial! Pomerode recuperou o recorde do maior ovo de Páscoa do mundo no último sábado, dia 18 de fevereiro. Sarah Kenson, juíza internacional do Guinness World Records, esteve na 15ª Osterfest para realizar a medição da gigantesca atração que pode ser visitada na festa de Páscoa pomerodense. A estrutura havia perdido o título de maior ovo de Páscoa decorado no mundo para a cidade de Salú, na Espanha, no ano passado. Com 16,72 metros de altura e 10,88 metros de diâmetro, o título foi oficializado e o recorde retornou para Pomerode. E antes de virar recordista novamente, ele passou por um processo em etapas para que a montagem pudesse ser feita. A estrutura é dividida em quatro camadas de aço e ferro que sustentam o ovo gigante. Para deixar ainda mais resistente, ele é revestido com fibra de vidro. Depois disso, inicia a parte da pintura, onde os artistas plásticos fazem o esboço do desenho feito pela pomerodense Joana Warholz e reproduzem a arte final na estrutura. Logo depois, é feita a junção dessas quatro partes para formar o resultado final, que os visitantes podem prestigiar na 15ª Osterfest. Ah, e lembrando que não é só o ovo gigante que é recordista do Guinness. A Osterbaum está no livro dos recordes desde 2017 e neste ano conta com mais de 100 mil casquinhas de ovos, todas naturais, penduradas em seus galhos. A 15ª Osterfest fica de portas abertas de quinta a domingo, das 10 horas da manhã às 8 da noite. A festa ocorre no Centro Cultural de Pomerode e ainda dá tempo de visitar. O evento ocorre até o dia 9 de abril.